Mas você conhece o Cartoon Design? Bom, o que você acabou de ver no vídeo foi a nova tendência de estilo e personalização para os carros, o 2D ou Cartoon Design, que deixa os carros com esse aspecto de anime, como se fosse um Nietzsche e Aldir. Está viralizando nas redes sociais, vídeos da galera reforçando e pintando as linhas dos carros, para deixar eles com aspecto de 2D, principalmente na cultura instância e nos carros japoneses. Isso é muito da hora, velho. Ela pode ser feita tanto por envelopamento quanto direto na pintura mesmo, vai a gosto do dono. E agora o desafio, se meu canal do YouTube chegar em 10 mil inscritos até o final de maio, eu lanço o Cartoon Design no Picanto. Agora vai depender de vocês, eu duvido que vocês sejam capazes de fazer com que eu faça essa maluquice, mano. Se você faria isso no seu carro, se fizesse em qual você faria, deixa aí nos comentários.